Mais um recorde para a safra brasileira de grãos. A Companhia Nacional de Abastecimento divulgou hoje os números registrados no 12º levantamento da produção. A safra brasileira de grãos 2014-2015 está em mais de 209 milhões de toneladas. São 15 milhões de toneladas a mais que a safra passada. Um dos responsáveis pelo crescimento foi o milho produzido nos estados do sudeste, do centro-oeste e também do Paraná. Já passam de 54 milhões de toneladas, um crescimento de 12% com relação à safra produzida em 2013-2014. Já a soja deve alcançar mais de 96 milhões de toneladas, um crescimento de 11%. O trigo está em início de colheita em alguns estados, do centro-oeste, sudeste e no Paraná. A expectativa é de aumento de produção, podendo chegar a 7 milhões de toneladas, graças à recuperação da produtividade no Rio Grande do Sul. As informações são de uma pesquisa da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, realizada entre os dias 23 e 29 de agosto. As informações são de uma pesquisa da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, realizada entre os dias 23 e 29 de agosto.